Esse ponto de repetição que você falou, que é um ponto que eu gosto de reforçar sempre, porque as pessoas acham que é assim, ah, eu não estou conseguindo fazer isso. Ah, mas como que é? Não, assim, 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 assim. Ah, deixa eu tentar, tenta, 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 erra, tenta, erra, tenta, erra. Acertei, pronto, beleza, deixa eu ir para o próximo. Exatamente, esse é um perigo. Não, né? As pessoas estudam muitas vezes assim, né? É, e eu falo para os meus alunos, né, para os professores aqui, eu falo, gente, não estude até você acertar, estude até você não errar mais. Exatamente, o Gabriel Marim, grande amigo, excepcional violista, né, um cara fantástico, ele fala sempre uma coisa que eu acho muito bacana, ó, você não estuda para o estudo ficar bom, você estuda para você ficar bom, né? Então, não é para, ah, toquei, não, beleza, agora está bom. Não, você vai para o próximo e vai, você tem que ficar bom, não é um estudo que tem que ficar bom, né? Exato, né? E é por aí, né, você vai dia a dia, passo a passo. Tem até aquela história, tem livros e mais livros sobre isso, mas a história das 10 mil horas, né? 10 mil horas. Você tem o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, são muitas horas, muitas repetições dos movimentos para ele chegar a um certo nível, e aí, lógico, entra a genialidade, entra o improviso, mas ele precisa chegar até o certo nível e isso leva muitas horas, né? Sim, leva, e tem um livro, não sei se você já, até estava olhando aqui, ver se eu achava ele para mostrar aqui, não estou conseguindo enxergar ele aqui, que eu li, que fala muito sobre isso, cara, e isso começou a mudar a minha mente lá, quando eu li esse livro, que se chama, eu li em 2010, mudou toda a minha cabeça sobre estudar, sobre, né, e conseguir evoluir, que ele chama Código do Talento, não sei se você já viu, achei aqui, ó. Ah, esse eu não vi. Esse aqui, Código do Talento, ele não, hoje você não encontra mais ele para vender no Brasil, né, e às vezes você encontra o livro, custa 300, 400 reais, mas às vezes o pessoal é malandro, e hoje tem sempre uns PDF por aí, por ali, mas, cara, é um livro que eu recomendo. É digital, né? É, é muito, 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 e ele fala disso, né, que o talento existe, mas é treinável. Se você não treinar, ele pega vários exemplos de músico, de jogador de futebol, de tenista, e ele vai mostrando a história, contando e mostrando e provando que são as repetições, é você ter uma técnica, é você repetir, né? É, mentalmente, né, a parte psicológica é muito importante para a gente que lida com palco, né, que lida com prova, você vai repetindo. Não tem medo, o medo a gente vai vencendo, a gente, lógico que vai ficar ansioso, tem, né, tudo isso, mas você tem que enfrentar e vai, vamos indo, né, o amor que move, né, pra mim sempre foi. Exato, e aí eu, quando eu li esse livro, cara, eu comecei a entender que, pra mim, abriu, assim, de eu falar, cara, eu sou capaz de chegar lá, de fazer as coisas, né? Todo mundo é, todo mundo é. Isso, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas, pô, eu não sou o Alexandre Razeira, eu não sou o... Exatamente. E você fica se limitando, achando que só quem tem talento, só... Não. Não. E se você começar a prestar atenção, existem muitas pessoas que têm sucesso, e quando você vai ver ali de perto, elas não são as pessoas mais talentosas. Elas foram muito dedicadas, muito estudiosas, né? Com certeza, exatamente isso que você falou. É a disciplina, isso que, né, você pega um halterofilista, por exemplo, sei lá, um Iron Man, você pega uma tenista top, é a disciplina, é a concentração, é o amor com que faz aquilo e leva longe, né? Então, mesmo se você pega uma pessoa que é amadora, mas ela ama exatamente a palavra, né? Então, se ela fizer meia hora por dia, uma hora, ela vai fazer com todo o amor, e aí com uma boa orientação e disciplina, com certeza ela vai ter bons resultados. não precisa ser a melhor violinista do mundo, não, você vai ser a melhor pessoa que você poderia ser. E o problema é o problema é o problema, 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 é o problema